Ouviram estes gritos? Nunca nenhum convidado teve tanto impacto como vai ser. Estão doidos os bolos, ficaram doidos. É tão bom receber pessoas que gostamos muito, pois nem estamos a trabalhar, estamos a receber pessoas em casa. A minha querida Margarida, conhecemos, tu estávamos a fazer contas há 30 talentos. Oh meu Deus, sim há 30. Tinhas 20? Eu tinha 20. É verdade. Ela namorava com um moço lá de azeitão. E tinha uma crónica no 7. Tinha uma crónica no 7, mas passava a vida comigo. E ia ter com o miúdo para descarregar os nervos. Mas depois era o que lhe dava a parte intelectual. Era, e depois ia andar para a piscina dele. Ia andar para a piscina, estava ali, blá blá blá, dava um pestinho e tal, tal, tal. Pois quando era para ir ao castigo, ia-nos tanto ter com o rapaz e votar. Mas fomos muito felizes, por isso é que nunca nos zangámos, não é? Sabes que dá mais jeito quando é tudo no mesmo. Pois dá, mas para ainda podermos experimentar, eu ganho a conta. Não contigo, mas com o outro. O António Machado, que é também uma figura encantadora, fizemos juntos um programa. É verdade. Aqui neste estúdio, ali ao lado, que foi o Ara H. O Ara H, ele foi bem giro. Ele está sempre a fazer barulhinhos, é um amor. Faz... E há pessoas... Há pessoas que não aceitam muito bem, eu adoro. Porque a tua mulher também fazes barulhinhos na intimidade, não é? Faz, ela já não ouve. O meu querido Didelé, é o que nós chamamos tecnicamente um leite de bluma. Teve uma criança, foi a primeira vez que foste de barulhinhos. Foi, foi. Tiveste aquele tempo todo a aprender, não é? Foi. É um livro de pessoas grandes. Tirar o bando, não sei o que. E há vários livros. Ah, não é? No pescoço. E portanto, aquilo ainda demora, não é? Foi por partes. E é tão giro, porque és um ator ótimo e foste... O tempo foi-te dando de consistência e profundidade de campo, o que é uma coisa muito agradável de acontecer nos criativos, eu acho. E finalmente a minha querida Sara, que é uma atriz, uma cantora absolutamente deliciosa. E uma atriz. Próxima, próxima... E porque não, somos todos um bocadinho. Próximo passo. Minha querida Sara, ainda me lembro dela, vestida, era a Lara Diogo, das doze que a vestia. E foi ao parabéns cantar, acho que o chamaram a música, talvez, não? Talvez. Nessa fase. E dizia-me a ela, não é estar muito querido, mas eu não sinto nada disto. Ou seja, eu tinha um chapéu, eu tinha umas coisas, mas sentia-se mascarada, não é? Porque a verdadeira Sara ainda não tinha saído, que a verdadeira é esta. E tornou-se nesta mulher absolutamente coerente, nesta artista maravilhosa, que lançou agora um disco chamado Fichado. Fichado, que é, no fundo, em cariola quer dizer fechado, não é? Fechado, mas utiliza-se para coisas bem guardadas. Tipo, fechado no coração, não é? Exato. Portanto, tens muitas coisas fitechadas no teu coração? Muitas. Muitas boas. Muitas boas, muitas boas. Não guardo rancores, não guardo saudades de gente que... Eu sei que não é um tema que gostas de falar, mas vou falar só nele um minuto e não voltamos a ele. A Sara é uma extraordinária sobrevivente de uma doença oncológica, num sítio complicadíssimo no cérebro. Lutou fortemente, foi operada, teve uma recuperação. Há bocado contava-me ela, que quando saiu da operação, nem falaram ainda bem sabias, não era? Fazias uns barulhos. Tinha uma letra, sobrou-me uma letra, V. V. V, V. V, V. V de Vitória. Que rioja. E sentias, e lá dentro o que é que sentias? Sentias, ou seja, sentias-te a 100%, mas sem capacidade de, depois de neurotransmitir para fora o que sentias? Ou estavas também tu própria lá dentro, meia adormecida? Não, no meu caso, sentia-me normal. Só estava numa língua estranha, não conseguia transmitir e as pessoas não me entendiam, não é? Mas dava situações muito engraçadas. Tipo, pessoas que... Eu queria vestir um casaco, mas não era aquele casaco, era outro. Porque, no sentido de moda, de fashion, está tudo lá. Eu queria vestir o casaco vermelho, mas não conseguia dizer, só dizia V, 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 V. Ou queria sopa, não queria carne, não queria peixe. E a senhora do hospital dizia-me, se você quiser carne, se quiser peixe, diga com a cabeça. E os movimentos também, no princípio, não estavam muito certos. E eu dizia-lhe, quer carne, eu dizia V, quer peixe, eu dizia V. E eu dizia, quer sopa, é V. E ela, pronto, deixava-me lá qualquer coisa, não é? Ou, já, um casaco, eu não conseguia escolher o casaco. Eu não queria sair de um sítio, dizia V. E foi muito complicado, mas dava risada. Mas a língua agora está ótima, não é? É, 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 sim. É importante, porque a pessoa pode fazer, então, recuperar a sua vida sexual. Lá vão dar vontade. Lá vão dar vontade.